tem trezentos e cinquenta reais aqui rapaziada aí eu vou pagar cinquenta reais ao meu amigo Álvaro que ele está me ajudando e vou pagar cento e vinte do pedeiro que é cento e vinte reais a diário aqui aí o resto eu vou fazer eu vou fazer umas comprinhas para amanhã nós jogar para dentro do bolso, que é o certo, vamos lá e eu vou ver que o meu amigo Álvaro ele vai ficar satisfeito com a paga e aí meu amigo Álvaro bora ver, olha só o ronjão aqui é desse jeito, é ronjão para aí, para aí, para aí e aí meu amigo pois é, beleza olha aqui meu facinho, cinquenta reais espera aí, deixa eu até tirar o óculos porque, para isso eu não estou vendo errado, olha o dele dizer que não qual foi o nosso trato Zé? é o que? cento e vinte reais para eu quebrar a pedra cento e vinte reais? é cento e vinte reais é a delas do pedeiro que nós já falei não quer saber, eu estou trabalhando em pedeira e tal não estou trabalhando diária é sacanagem, faz isso não? ou me pago ou você fica pela metade o que vocês acham? foi pedeitado Zé lembrando para vocês que a diária aqui na minha região é setenta conto eu estou pagando meia diária cinquenta reais ele já está no lucro e está achando pouco, mas foi pedeitado é? é, ou você me paga o combinado ou então o serviço vai ficar pela metade pronto, pronto, negócio é negócio daqui a marreta, você escolhe ou me paga? não, faça o serviço, o negócio é o negócio o que vale do homem é a palavra eu estou certo ou errado, o que vale é a palavra você não deu a sua palavra? você não vai fazer o serviço? pronto, você não deu a sua palavra se fizer o serviço nós pagamos você quiser gravar o serviço feito, você grava não, não precisa não e sai de perto estamos por aqui rapaziada chamando a bota que a Zé saiu na voz